Música Olá a todos os seguidores do canal Salada, produtos da terra mais uma manhã hoje aqui Nublada na região norte, município de Toméaçu, estado do Pará Polo Produtivo de Pitaia Olha só gente, olha só que coisa linda essas duas frutas aqui Aqui do meu lado esquerdo eu tenho a Costa Rica E aqui do meu lado direito eu tenho a pitaia que a gente batizou aqui de gigante É uma fruta muito grande Essa daqui ainda está pequena, mas chega aí a um quilo mais ou menos É uma fruta oval, diferente por exemplo da Costa Rica E é sobre isso que a gente vai falar hoje Sobre se, atendendo a pergunta da nossa audiência Se posso em um pé de pitaia Fazer um enxerto e colher duas variedades de pitaia no mesmo pé Então essa é a dica de hoje A gente vai responder já já Volto aí logo depois da nossa vinheta Então gente, a pergunta hoje é Se eu posso ter uma ou duas ou até mais variedade de pitaia Produzindo pitaia no mesmo pé A resposta é sim Você pode ter duas ou três variedades no mesmo pé de pitaia Então por exemplo aqui Essa aqui é a variedade Costa Rica Então você pode pegar um pedaço desse aqui em cima Geralmente a gente faz um enxerto em cima A gente faz um enxerto em cima E eu posso colocar, fazer um enxerto de gema aqui Ou um enxerto de pedaço por encostia Um enxerto, por exemplo, da gigante Então eu posso enxertar uma gigante Eu posso enxertar aqui uma teruia Eu posso enxertar uma vietnames white Qualquer variedade Mas o ideal é você sempre enxertar uma variedade Que seja também, assim como a Costa Rica Uma variedade alto fértil Tá certo? É ruim você enxertar uma variedade que seja estéreo Porque mesmo que ao lado tenha uma variedade A Costa Rica é alto fértil Mas nem sempre pode ser que flore no mesmo dia Então você acaba perdendo Então para você não perder seu tempo Já enxerta uma variedade que seja alto fértil Então se for uma branca Pode ser a vietnames white Se for uma outra vermelha Pode ser a teruia Pode ser a boreal red Em o mesmo pé de pitaya E a pitaya aceita muito bem A pitaya é fácil de fazer enxerto Como toda cactácea É muito fácil de fazer enxerto Tira um pedaço aqui E faz o enxerto Tá certo? Você pode ter sim Duas, três variedades De pitaya no mesmo pé Gente Espero ter respondido Uma coisa muito simples Se dá para fazer ou não Dá para fazer sim E lembrando Nós estamos chegando Já chegamos aí A 60 E estamos chegando a 61 mil Já passamos de 61 mil inscritos Muito obrigado a você O canal está crescendo Rapidamente Graças a vocês que se inscreve Então para você que não é inscrito no nosso canal Se inscreva no nosso canal Isso ajuda bastante E para você sempre que está por aqui visitando Deixa aquele like Aquele joinha Isso também é muito legal Tá certo? E para você que está pensando Pensando em começar Um cultivo de pitaya Começando Pensando aí em plantar pitaya Não sabe para onde começar Não comece errado Comece certo Tá certo? Então nós temos aí o nosso curso Eu e o professor Dejalmo Todos especialistas no cultivo da pitaya Lançamos aí O curso Como plantar pitaya Então Para você que queira aí Aprender tudo Pegar todo esse nível de informação Acesse aí O www.compratarpitaya.com Faça parte dessa família São mais de 5 horas de conteúdo Onde você pode ver E rever as aulas Quantas vezes for necessário E tem também Você pode tirar dúvida Comigo Com o professor Dejalmo Aquilo que porventura Não tiver no curso Você pode Entrar em contato conosco Para tirar as suas dúvidas Tá certo gente? Então O vídeo de hoje É isso Se dá para fazer enxerto Ou não Dá sim Está aqui Duas variedades Três variedades Você pode colocar De preferência Alto fértil Tá certo? Um abraço aí Ao seu Eugênio Que sempre está por aqui conosco Adão Rodrigues E Tana Jussara Sempre aí também E do canal Pitaya de Esperança Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo